Acorda papai! O que 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 está acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui? Um, dois, três e... Fá! É o papai? É. É o papai? É a câmera do papai. Cadê a mamãe? Quem sou eu? Um papai. Eu sou o papai? É a mamãe. É a mamãe, muito bem. Ele teve duas chances para acertar quem que é a mamãe. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, na verdade, ele não me acordou não, porque eu já acordei, já tomei banho. Eu estava só fingindo que eu estou dormindo para ele poder vir me acordar, que eles adoram me acordar. Ele olhou para o álcool gel e daí ele fez assim, ah, e esfregou a mão. Muito bem. Bacana. Ah, obrigado. Estamos todos de mão limpinha. Bem virginiano, né? Quando a Azul associa as coisas assim, eu só concordo. Eu não entendo muita coisa, não. Vocês entendem? Comentem. Eu só sei. E quando o Gael está comendo muito, ela fala lá, taurino. Gosta de comer. Isso aqui que mamãe usa e esse? A gente separou aqui, na verdade, a Azul separou aqui, no caso, todos os nossos moletons, todas as roupas de inverno aqui nessa arara, já está no jeito aqui para levar para casa nova. A gente não sabe quando vai se mudar, né? Que a reforma ainda vai comer. Quebrou, minha mamãe. Beleza. Quebrou cabide. Tá forte você, hein, cara? Ó. Quebrou. Quebrou o cabide mais resistente de todos. A grossura do cabide. Como eu ia falando, a reforma da casa nova ainda vai começar. Então a gente ainda não tem previsão de mudança, mas vocês vão acompanhar tudo aqui no Diário de Reforma, viu? Que isso? Que isso, cara? Ui. Já separei aqui meu passaporte. E agora? Eu preciso escolher a mala. Agora quanto tempo que eu vou passar fora? Um negócio maior, um negócio menor, um negócio menorzinho? O que você acha? Para onde eu estou indo? Acho que para começo de conversa você não tinha nem que viajar sozinho sem mim. Essa despedida está sendo complicada para mim. Eu estou indo sozinho, gente. Mas amanhã eu estou indo também viajar. Você vai perguntar para onde? Para onde? Para Curitiba. Ela vai para a open house da Francine Elke. Francine Elke. Blogueirinha. Blogueirinha. É, Blogueirinha. Blogueirinha. A Blogueirinha. A Blogueirinha. A Blogueirinha. O que eu estou gravando com a YouTuber, gente? Beleza. Blogueiraça. Maior... Maquiador... Maquiadora não. Maior linha de maquiagem. Maior marca de maquiagens que a gente tem nesse país. Que eu amo. Sou fã. Eu uso tudo. Estou aqui de olho no Nick porque eu... Não dá para tirar o olho. Está desbravando. Está desbravando. E a minha viagem, Nick? É uma viagem o quê? A viagem com o papai é o quê? É, a minha viagem no caso não é para Curitiba não. A minha é internacional. Exatamente. Você quer ir com o papai viajar para fora do Brasil? Sim. Quer? Se quiser fala já. Já. Ele quer ir mamãe? Vou levar. Não vai não. Vou levar. O visto dele já venceu porque durava só um ano e nesse um ano ele não viajou. Então está vencido. Tudo dele dura um ano. Visto, passaporte, então já tudo venceu. Inclusive a gente está planejando uma viagem com as crianças com o Nick. Vamos ver se vai dar tudo certo para acontecer esse ano a viagem, né? E o projeto de deixar o cabelo crescer. Está ainda aqui ó. Olha lá. Olha a Juba. Jubaça. Quem é aquele bebê ali no espelho? Quem é? Quem é o bebê? Quem é aquela família linda ali? Está cantando. Está cantando? O biquinho que ele fez, o biquinho que ele fez. Canta, canta. Obrigado. Obrigado. Agora na mamãe. Vamos passar no mano também? Vamos maquiar o mano? Pega aqui para maquiar o mano. Está bom? É uma mini pessoinha andando. Olha lá. Olha para frente. Gael, o Nick trouxe o negócio. Ele está lá. Ele vai fazer uma surpresa para você. Passa no mano. Passa no mano lá no rosto. Dá o rostinho para o mano. Ai que lindo. Assim ó. Assim ó. Ficou massa? Ficou? 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 Muito bom? Papai. 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 Oi. Oi. Quer passar no papai? Passa no mano. Passa no mano aqui. Deixa eu ver. Passa no mano. Senta aqui. Eu quero ver. Passa aí você. Passa no mano aqui. O papai vai ganhar um abraço dos dois? Sim. Posso? Chama o Nick. Fala vem o Nick. Vem o Nick. Não puxa. É só chama ele. O Nick fugiu do abraço. O Nick fugiu do abraço. O papai está indo viajar. Vocês vão ficar sentindo falta do papai. Pode vir dar abraço. Depois você vai ficar dizendo, papai, papai. Ele não vai ficar chamando o papai. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Ele não vai chamar. Vai chamar. O papai deixa todos os meninos com a cara toda vermelha da barba. Fica estregando a barba. Olha só o rosto do Gael como ele está. Olha ele vem. Ele vai. Um abraço. Os três. Os meninos da casa. Só faltou o Vitão. Uau. Nossa. Isso é muito amor. Você vai sentir pouca, muito ou médio saudade do papai? Muito. Muito? É. Nossa. Você está pronta daqui? Você está pronta? Sim. Olha aqui que eu estou fazendo. Mamãe, eu fiz do Dai Lais na escala ontem. Eu acho que 10. Você fez do Dai onde? Na escala. Na escola? Cadê? Aqui. Hum? Tem que tomar cuidado, né amor? Ixi. Não, mas que Dai. Tardido? Sim. O que aconteceu? Eu caí na escada e fez esse. Você caiu na escada? Sim. Você estava correndo? Sim. Estava brincando, né? Sim. Estava pronta, né cara? Bom, deixei meus pimpolhos brincando lá. Arrumar minha mala. Confesso que esse abraço aí nos dois partiu meu coração. É a primeira viagem que eu faço assim, que eu estou indo sem a Azul, sem as crianças, sem nenhum deles assim, para fora do Brasil. Antes de ter as crianças eu viajava muito sozinho. Depois que eu tive as crianças, a gente meio que nunca mais se separou por um longo período de tempo. Ainda mais fora do Brasil. Inclusive, já vou tirar esse pijama aqui. Eu tomei banho e coloquei pijama, né? Como se eu não fosse ir para o aeroporto. A sair do Brasil. Eu adoro viajar de pijama, viu? Eu sempre coloco a roupa mais confortável para ir no avião assim, ó. Sim, eu vou filmar essa viagem para vocês. Vou fazer um diário de viagem. Vou mostrar para que eu estou indo para fora do Brasil sozinho, né? Não, eu não vou contar quanto tempo eu vou passar fora do Brasil. Vocês vão ter que acompanhar aqui o canal para ir assistindo. Para onde eu vou, o que vai rolar. Mas eu diria que é um trabalho divertido. É um dos trabalhos mais divertidos que apareceram esse ano. Quer dizer, o ano acabou de começar, né? Mas eu acho que é um dos trabalhos mais divertidos que já apareceram nos últimos... Vai, dois anos então. Esse vídeo foi mais para atualizar vocês que eu estou indo viajar. Estou meio que na correria, estou brincando aqui. O que eu preciso levar? Escolher o meu look do dia do evento, ó. Já estou dando spoilers, né? Escolher o look do dia do evento. Tem umas coisas aqui para resolver. Então, ó. Eu vou ficando por aqui. Vocês vão acompanhar tudo comigo aqui no Daily Vlog. Fechou? Ó. Fica meu beijo no coração de todos vocês. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Porque é vídeo de segunda a sexta-feira aqui nesse canal. Então, a gente se vê segunda-feira no Diário de Viagem aqui nesse canal. Beijo no coração. Falou tchau, hein? Fui! Uau! Fica Música Uau! Olha, deixou toda a maquiagem ali. Blogueirinha, é, é, blogueirinha. Blogueirinha, a Blogueirinha... Noutuberia, quem que tá falando? Blogueirinha! Blogueirinha, Blogueirinha. O que que eu tô gravando com o Noutuber-Thing, gente? Beleza.